Olá, você se preocupa em não ser consumista e em não criar filhos consumistas? Afinal, por que precisamos ficar atentos a essa questão do consumo? Criança e consumo é um assunto que rende muito porque tem vários aspectos. A questão do comprar sem limites, de desperdiçar, mas quem vai explicar melhor pra gente são as nossas convidadas, a Mayra Abondanza, que tem cinco filhos, e a Lívia Cataruzzi, advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Um dos cinco filhos da Mayra tá aqui, que é o Chico, né Chico? Obrigada por você ter vindo. Lívia, conta pra gente como é que é esse trabalho do Instituto Alana. O Alana é uma organização da sociedade civil que aposta em diversos programas pra vivência plena da infância. A gente tem como missão honrar a criança. Desde 2006, o Alana desenvolve o programa Criança e Consumo, que busca levar a reflexão da pauta do consumismo na infância e da publicidade que conversa diretamente com a criança, pra famílias, educadores, órgãos do poder público, para o Estado, para as escolas e famílias pensarem e refletirem sobre esse tema. Que importante, né? Porque a gente sabe que as crianças são mais vulneráveis, estão em desenvolvimento. A Mayra também tem um trabalho muito legal aí de conscientizar as famílias em relação aí a um consumo consciente. Mas antes, o Chico tá aqui. Quem são os seus outros filhos, os nomes e as idades? O Pedro tem 15 anos, a Júlia tem 13, o Chico tem 9, o Felipe... Eu falo Chico, mas é Francisco, mas pra mim é Chico. O Felipe tem 6 e o Leão tem 1. Então tem bastante criança pra educar aí na sua casa, né, Mayra? Tem mesmo. Conta pra gente, então, do seu trabalho, que a Mayra tem um trabalho de consultora em comportamento de consumo em família, é isso? Sim. Eu já trabalho há 15 anos atendendo famílias em casa, né? Então sempre a minha intenção, o que tá por trás de todos os meus projetos, é que as famílias tenham tempo de qualidade juntos. Até então eu sempre trabalhei com cozinha, a cozinha como um tema que traz tanto essa união como também incentiva o protagonismo das crianças, né? Por que é uma grande luta, Lívia? Porque a gente sabe que as mídias em massa acabam impactando a todos, né? Aos adultos, as crianças e acabam estimulando esse consumismo aí desenfreado. Exatamente. A gente percebe também que nos últimos anos também houve uma mudança, né? Além da televisão, a gente tem hoje as crianças sendo atingidas realmente bombardeadas, 360 graus, por estímulos que buscam incutir o desejo de consumo por uma marca ou produto ou serviço na internet, dentro das escolas, em espaços de convivência da criança, como espaço público, uma praça, dentro do ônibus. Então as crianças são realmente estimuladas o tempo inteiro a consumir e a desejar, incessantemente, massivamente. Até pra gente entender, quero saber de vocês duas, a Mayra pode começar, mas assim, quais são os danos, né, pra uma criança esse consumismo desenfreado? Por que a gente precisa conter isso? Na verdade, o que eu queria colocar é que eu aposto muito mais no entretenimento familiar como uma saída pro consumismo, né? O que é muito difícil hoje é que o entretenimento familiar, ele é muito infantil. Então ele é de fato um programa pra criança que os pais têm que estar lá acompanhando, mas que não é interessante, né? E aí eu acho que o que falta é isso. Quando tem um entretenimento em que todos estão contentes ali, de estar ali, de estar juntos criando novos caminhos. É descobrir que é possível se divertir e ser feliz sem pagar por algo ou consumir algo, né, físico. É uma... a experiência mais importante. Não sei, por que que é danoso esse consumismo? É, a gente fala muito de de presença, não de presente, né? Então a experiência... Mas hoje a gente percebe que o mercado, até as experiências que a gente tem, por exemplo, de uma rede social ou de algo que a gente tem como experiência de vida, a gente tá pagando de alguma forma, né? Ainda tem essa coisa do retorno financeiro. A publicidade infantil, ela é apontada como um dos elementos que acarreta impactos sociais negativos, né? Então são sentidos por toda a sociedade. O hábitos materialistas e consumistas, obesidade infantil, quando a gente fala de produtos alimentícios não saudáveis, que a grande maioria dos anúncios de alimentos pra criança são de produtos alimentícios não saudáveis, a adultização precoce, especialmente de meninas, a distância da criança com a natureza. Então são muitos impactos que vários estudos apontam. Não, e as crianças acabam consumindo em excesso, de forma irracional, e isso não traz felicidade, né? É, eu acho que é o primeiro... é a primeira ideia, né? Os pais, eles têm interesse em proporcionar, mas eles não têm criatividade, eu acho que falta. Estão acostumados a fazer sempre os mesmos roteiros, a acabar fazendo sempre os mesmos programas. O que eu vejo são famílias que não sabem o que fazer no seu tempo livre. Então daqui a pouco você dá dica, né? Você vai dar dica e vai falar de um projeto novo aí, mas olha, antes eu vou trazer a participação de quem nos assiste também, porque quando a gente anunciou nas redes sociais que o tema desse programa ia ser esse, chegaram muitas mensagens e nós separamos algumas, né, Ru? Eu vou começar com uma pergunta da Ellen Bahia, de Ananindeua, no Pará. Queria saber como isso pode afetar a vida da criança. Existe estudo, exemplo de quantos por cento de crianças serão consumistas ou adultos consumistas? Bom, a gente vive numa sociedade de consumo, né? Então isso é um fato. Então todos nós somos o tempo inteiro estimulados a consumir. E consumo é diferente de consumismo. Todos nós consumimos diariamente marcas, produtos e serviços, faz parte do cotidiano. A diferença é que o consumismo é esse consumo exacerbado, exagerado e sem reflexão prévia. Estudos apontam que as crianças influenciam em até 80% as decisões de compra de uma família. Então o poder de compra é dos pais e mães, mas o poder de influência é das famílias. Isso impacta no futuro, né? É das crianças. É das crianças. É, e daí também você está dando muito poder para essa criança, né? E aí por isso essas crianças são alvos, né, desse mercado publicitário e elas acabam sofrendo as consequências cada vez mais cedo, né? Exato, as marcas sabem que funciona falar com as crianças. E os pais são reféns, né? Que pais são esses também que tem que ter um pouco mais de pulso ali, de entender o que que... Muitas vezes o que o seu filho pede não é o que ele precisa, né? Olha, e a Daniela Ferreira, de São Paulo, escreveu o seguinte. Acho interessante abordar como podemos ensinar aos nossos filhos que a felicidade não está no consumismo. Antes de ser mãe, conheci uma moça que fazia algo diferente para comemorar o aniversário dos filhos e que me inspirou. O aniversariante escolhia um local e a família passava o dia no local escolhido, todos juntos. Esse era o presente de aniversário dele. Gostoso, né? Do que ficar aquele monte de presentes que a criança nem brinca com todos porque não dá tempo, é muita coisa. E você estar ali em família é muito mais prazeroso. É bem essa sua proposta, né? Aquela do aniversário. O Chico, o Chico, né? No seu aniversário a gente teve um fim de semana especial, não foi? A gente instituiu isso. Como são cinco filhos também, eles adoram estar sem os irmãos. Então a gente fez um fim de semana especial. Exclusivo. Só vocês dois? Eu, ele, o Ernesto e o Leão, que o Leão ele aceita por tudo. O Leão é o Castilinha e o Ernesto é o seu marido, que é padrasto dele, né? Que legal. Olha, e vejam o que disse a Ana Paula de Embuguaçu, São Paulo. Isso é muito legal, mas o que acontece, eu acho que é um impasse em que as famílias vivem porque o mercado vende o tempo todo. A ideia de que você precisa ter para você ser, para você ser reconhecido nesse mundo. E é difícil você ficar falando não o tempo todo, porque a criança fica pedindo e muitas vezes os pais não conseguem falar não. É que eles têm que falar não e dar uma outra opção, é que eles não sabem qual é. Maira, então depois do intervalo você dá essas dicas. E olha, você já ouviu falar em moda sustentável para crianças? Daqui a pouco vamos mostrar o que é isso. O Papo de Mãe sobre Criança e Consumo está de volta e eu vou conversar agora aqui com o Chico. Você está com quantos anos, Chico? Nove. Nove anos já. E Chico, você veio aqui hoje com a mamãe, é gostoso também sair assim, passear e ir num programa de televisão? Verdade. É uma experiência diferente, né? É. E ele está desenhando aqui, está fazendo um campo de futebol. É, aqui eu desenhei um campo de futebol com a torcida aqui. Está muito bom. E aqui, tipo um livro de um time que eu gosto. Qual que é o seu time? Não, do Brasil é Corinthians, aqui eu gosto mais do Manchester City. Ah, muito chico e você. E qual posição que você joga no futebol? Meia esquerda. Muito bem. E a sua mãe contou para a gente que uma vez no seu aniversário, vocês tiveram um dia diferente. Como é que foi esse seu presente? Ah, sim. Eu também escolhi fazer uma viagem com a minha mãe de presente de aniversário e daí a gente foi lá para Santos. Que é no litoral de São Paulo, né? Para quem não conhece. A gente foi lá, a gente pegou um pouquinho de carro e daí a gente jantou em uma lanchonete. Quando a gente chegou lá, já era bem tarde, assim. E faz essa diferença desse convívio, Olivia e Mayra, porque as crianças brincam sozinhas, mas dos pais às vezes também interagirem com os filhos, terem essa proximidade. É isso. E propor, né? Alguma coisa que não seja uma diversão monetária. É. Obrigada, viu, Chico? Agora a gente vai continuar o papo ali e você vai ficar desenhando? Sim. Então tá bom. E os pais precisam dar exemplos também, né? Não adianta você querer ensinar para os seus filhos a não serem consumistas e os pais ficarem consumindo. Sim. Eu acho que é uma construção conjunta, né? De toda a sociedade. Então as famílias têm um papel fundamental, os educadores também de conversar, falar sobre qual é o objetivo da publicidade, o que as empresas buscam no fim. E também do poder público, né? Porque a publicidade infantil no Brasil hoje, a CEC conversa diretamente com a criança, já é proibida. Então as empresas também precisam respeitar a lei e o poder público atuar, né? A construção de uma sociedade menos consumista é de todo mundo, né? E faz diferença para todo o planeta, né? A gente falou das consequências para as crianças, mas a gente sabe do excesso de produção de lixo, né? Quais as consequências para o mundo todo? Exato. As crianças precisam entender que consumo leva ao descarte, que não existe jogar fora. Não tem fora. A gente vive todo mundo no mesmo planeta. Então desde cedo elas serem estimuladas, né? Para que elas sejam adultos responsáveis e conscientes. E eu quero trazer mais participação dos telespectadores que escreveram nas nossas redes sociais. O Paulo Delmondes, do Rio de Janeiro, disse o seguinte. Bom tema. Além do consumo por impulso, tem também consumo por influência das mídias e por pertencer a grupos. Na escola, por exemplo, o grupinho da mochila, do tênis, entre outros. E das blogueiras. Difícil ensinar para a criança que ela é mais importante que uma etiqueta de roupa. É isso, né? E qual o papel das escolas, Lívia? É de discutir com as crianças, né? De explicar para elas qual é o objetivo da publicidade. A gente vive numa sociedade de consumo. Isso da criança ter contato com a publicidade, com as mídias e com o consumismo é uma realidade. Mas as empresas têm que respeitar esse papel de não direcionar, porque é isso. A criança já vive nesse ambiente. Ela já vai ser estimulada, né? Porque existe essa coisa do amiguinho que tem e ela não tem. Isso é natural. Os amigos acabam influenciando muito, Mayra? Sim, acabam, claro. Eu acho que começa pela escolha da escola, né? A gente, como pai, a gente tem que entender o que a gente quer para o nosso filho. E é por aí, assim, também. O que a gente vai propor em casa, o que a gente valoriza, né? Conversar sempre com os filhos. Eu acho que é sobre uma outra profundidade, né? O combate ao consumo, ele está em camadas mais profundas. Então, se a gente aprofundar no relacionamento, conversar sobre coisas realmente que importam, Aí, isso já vai ajudar aos interesses serem diferentes. É. E eu tenho uma mensagem que veio de Videira Santa Catarina. É da Dione Oliveira. Minhas filhas assistiam muitos vídeos no YouTube e eu monitorando. Comecei a perceber a ansiedade por comprar, por ter todos os brinquedos e as suas frustrações comigo. Tive que proibir e conversar muito. Hoje, elas iniciaram um canal delas. Afinal, mãe, alguém tem que mostrar alguma coisa boa no YouTube. Não o que faz mal às crianças, as filhas disseram, né? Elas são maravilhosas, mas a gente tem que ficar em cima. Até eu já queria tudo que é brinquedo por causa dos vídeos no YouTube. Tem uma regra para esses vídeos, que são os tais dos recebidos e tal, que a criançada vai desembrulhando e daí vira uma febre, um problema. Tem uma regra? Tem. A publicidade infantil hoje, ela é proibida no Brasil, tá? Então, a criança não pode ser estimulada a desejar um produto, um serviço ou uma marca que está sendo anunciada. Ainda mais por uma outra criança, né? Exato. O que acontece nesses vídeos de YouTube é que é um pouco mais sofisticado, porque é uma criança se comunicando com outra criança. Então, tem uma relação de intimidade e confiança que se cria. Ela está gravando dentro do quarto dela e também porque esses canais foram criados a partir de uma vontade dessas crianças de se expressarem. Mas elas acabaram crescendo, ganharam muitos seguidores e as empresas enxergaram como uma excelente oportunidade para direcionar a publicidade para a criança dentro desses canais. Mas é proibido? É proibido pela legislação. O problema é que hoje é difícil você identificar o que é um conteúdo espontâneo da criança se ela realmente está abrindo um brinquedo que ela ganhou em casa. Então, poderia ser, por exemplo, o Chico abrindo um brinquedo que ele ganhou da Mayra. Ou se é um conteúdo patrocinado pelas empresas. Então, a identificação é muito difícil até para um adulto. É muito difícil você saber se é um conteúdo patrocinado ou não. No próximo bloco, tem reportagens sobre o consumo consciente de roupas. A gente já volta. Este é o Papo de Mães sobre criança e consumo. A gente falou já bastante sobre consumismo, mas tem também a questão do consumo consciente. Em relação à água, por exemplo, para evitar desperdício, você trata dessa questão em casa, Mayra? Sim, e acho que a água já é um tema que acende as luzes vermelhas para as crianças. Eles mesmo falam, não vai acabar com a água do planeta quando alguém está demorando muito no banho, sabe? Eu acho que é um tema que já está bem martelado na escola. Na hora de escovar os dentes, não deixar a torneira ali aberta o tempo todo. Eles falam para mim, olha, você vai acabar com a água do planeta. E a gente sabe que por trás de todo o consumismo existe também o gasto excessivo de água para produzir todos esses produtos que são consumidos. E uma outra questão que a longo prazo pode acontecer é que o consumismo, quando a criança se frustra, a longo prazo pode desenvolver uma depressão. A gente tem visto casos de depressão nos adolescentes também, muito em razão dessa valorização do consumo. Sim, a frustração é importante, a criança precisa receber ou não, e é comum que ela se frustre em diversas situações. Mas a questão é essa sociedade de hiperconsumo que vende o tempo todo uma ideia de que ela precisa ter, e ela precisa aparecer, e ela precisa mostrar que ela tem. Então, de fato, a gente é bombardeado por ideias que vendem essa proposta de que felicidade está relacionada com o consumo. É, e daí a pessoa pode consumir o que for que não vai suprir essa carência ou essa tristeza e acaba entrando em depressão. E qual é a dica, Lívia, na hora, por exemplo, de comprar? A pessoa tem que pensar assim, realmente, eu preciso disso, né? Eu já tenho, eu estou comprando só por comprar. Qual o exercício que as famílias têm que fazer? Ainda que a gente entenda que é uma construção coletiva, né, a gente falar de uma sociedade não consumista, que pense no meio ambiente, nas suas escolhas de consumo, as famílias têm um papel fundamental nessa discussão, né? Então, sim, ensinar que as crianças desde cedo pensem, eu preciso desse brinquedo ou dessa roupa? Eu tenho algo parecido? É realmente necessário? Eu tenho como trocar com os meus irmãos? A feira de troca de brinquedos, por exemplo, é uma excelente saída para você levar um brinquedo novo para casa, a criança acaba trocando com outra criança e leva um brinquedo novo. E a gente sabe que tem escolas também tendo iniciativa de troca de livros, troca de uniformes entre classes, de mais velhos com os mais novos. Reaproveitar, né? Reaproveitar, então ensinar essa cultura de reaproveitar desde cedo, né? As crianças não se importam. E evitar os desperdícios também em relação à alimentação, né? A Mayra também tem todo esse trabalho em relação à alimentação. Então, é importante que as crianças saibam também que não podem desperdiçar comida, né? Que faz todo esse mal para o planeta também. Quanto mais eles participam, né? Mais eles vão percebendo, por exemplo, tirar o lixo é uma coisa importante, porque você vê o quanto você jogou ali. E você sente o peso, assim, é uma coisa que a gente tem que pedir para as crianças fazerem, é importante. Então, agora, olha, a gente vai conhecer o projeto O Futuro do Planeta está em seu guarda-roupa. Você já parou para pensar sobre isso? Antigamente, a gente não tinha tantas opções de comprar roupa. Sempre teve aquela roupa de festa, roupa especial que você usava nos aniversários, batizados. Não tinha problema em repetir. Com a ascensão do fast fashion, nós aprendemos a consumir moda e a descartar muito facilmente. É importante lembrar que hoje, em contrapartida, nós temos o slow fashion, que é um resgate, é retomar o que era antes. Então, é muito importante ter essa consciência de que um produto, ele passa por várias etapas, vários processos. Uma camiseta, por exemplo, 2.700 mil litros de água, para ela chegar na loja do jeito que ela está. Uma calça jeans são 11 mil litros. Há uma previsão de que até 2027 vai se vender mais roupa usada do que roupa nova. Ao fazer uma compra, é super importante prestar atenção nas etiquetas. Por quê? No livro até falo, as etiquetas falam com a gente. É importante consumirmos de maneira local peças que foram feitas aqui. Elas gastam menos combustível para chegar até você. Peças que foram feitas com fibra natural ou fibra artificial são muito melhores do que as fibras sintéticas. Eu fui dar uma aula na escola da minha filha sobre moda sustentável. O menino levantou a mão e mostrou que ele tinha lido, entendido. E mais importante, ele foi tomar uma atitude. Ele foi até a marca preferida de jeans e foi questionar o que eles estavam fazendo em prol do meio ambiente. Então, isso me comoveu muito, porque eu vejo que o livro atendeu o propósito. Então, a partir do momento que a gente começa a ler e sabe interpretar o que está dito ali, você começa a consumir de maneira mais consciente. Legal, né? Parabéns pelo projeto. Muito legal, porque você passa informação para as crianças, elas ficam mais conscientes e responsáveis. É, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, educando os nossos filhos, de transformar esses adultos que eles vão ser. E a Mayra também tem um projeto nesse sentido, um projeto novo. Agora, explica para a gente. A gente lançou recentemente o Clãs Fantásticos, um projeto que quer reinventar as relações familiares. Na verdade, quer aprofundar essas relações para que exista mais riqueza de momentos em conjunto e que todos estejam curtindo estar lá. Não seja aquela coisa meio fake que, ah, eu estou passando o sábado com o meu filho, mas o pai não está afim de fazer aquilo, né? O entretenimento familiar hoje, ele é muito infantil. Então, criar, assim, outra profundidade passa desde falar com o seu filho sobre o que dói, né? Uma parte do livro, o começo, ele fala sobre isso. E é muito interessante, até olhando aqui para o Chico, estou me lembrando de uma história que ele ficou muito chateado que ele não ia poder participar de uma viagem sobre o futebol. E a gente resolveu transmutando isso através de um desenho, nós dois juntos, e ele fazendo planos através do desenho. Então, você falar sobre o que dói, em vez de esconder, querer mudar de assunto. E o livro chama Clãs Fantásticos. Clãs Fantásticos, é sobre novas relações. Então, tem vários exemplos, até também sobre quantidade de coisas que a gente tem em casa, né? O consumo não é só o que você compra, é o que você tem. Você vai acumulando. Aí tem que passar adiante, né? Se você não está usando mais, para que guardar? E você não encontra o que você gosta. A gente percebeu isso. A gente deu, sei lá, dois terços de tudo que tinha na casa. E agora a gente acha essas coisas legais. Facilita a vida. Então, as famílias precisam pensar nisso e refletir mesmo, para não exagerar no consumo, né, Lívia? Assim, qual a mensagem final? Com certeza. Ajudar as crianças a se tornarem adultos mais conscientes e responsáveis pelas suas escolhas de consumo, né? Todos nós somos responsáveis pelo planeta que a gente habita, né? E Lívia, você trouxe um material do Instituto Alana. Conta para a gente. É, eu trouxe dois vídeos, né? Que a gente já criou dois documentários, que é o Criança Amado Negócio, que mostra justamente como a criança é vista pelo mercado como um importante nicho de mercado. O Muito Além do Peso, que é um documentário que fala sobre publicidade de alimentos não saudáveis voltadas para a criança. E também uma cartilha sobre como identificar uma publicidade infantil. E outra sobre feiras de troca de brinquedos. Quem quiser no nosso site, a gente dá todas essas dicas e tem esses materiais. Lívia, obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Maira, obrigada pela participação. Adoramos estar aqui. Chico, muito obrigada por ter vindo. E nada. Que graça, e que família grande. Mas, ó, dá para se divertir mesmo se a família não for tão grande assim, né? Sendo um filho único, que a Rô tem filha única. Tem mais diversão ainda. Tem muita diversão. O programa terminou e ficou aqui para a gente um aprendizado sobre a importância do consumo consciente. Até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto